Agora eu vou falar pra vocês, pessoal. As minhas expectativas não são das melhores. Já tô logo avisando aqui no começo do vídeo, viu? Espero muito que eu me surpreenda, porque aqui eu tenho em minhas mãos um mini projetor portátil que custa algo em torno, enquanto eu tô gravando esse vídeo, usando cupomzinho lá e tal, algo em torno de 150 e poucos reais. É barato demais, então não dá pra esperar muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e vamos descobrir se esse sem vergonha aqui vale isso ou não. Quando eu gravei o vídeo do Super Unbox da China, onde eu reúno vários produtos do mês ali, ou da quinzena, e faço um vídeo só mostrando, né? E quem é inscrito no canal já fica ligado, já fica esperto. Eita, rapaz, olha! Logo, logo vai surgir o vídeo daquele projetor lá, vagabundo, sem vergonha de 150 conto, ou então daquele carrinho, daquele helicóptero, daquele celular. Então, recomendo demais que você já se inscreva no canal pra ficar ligado nos próximos vídeos, nos produtos que vão chegar aqui no canal, tá bom? Mas quando eu tava gravando o vídeo dele, né, do Super Unbox e apareceu isso aqui, eu já disse, cara, isso não presta, mano. Não tem condição não, mas a conta não fecha. 150 e poucos reais. Um trambolho desse aqui, um negócio desse aqui, não vai prestar. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês a caixinha dele, né? Você vê que ele é realmente super portátil. Temos aqui um large screen, uma tela que pode ir de 14. Peraí, deixa eu só confirmar com vocês aqui. Peraí, ainda... Se eu não me engano, ela pode ir de 14 até 100 polegadas. Meu Deus do céu, vocês imaginam aí esse projetor jogando em 100 polegadas. Eu já tinha passado na caneta, o canivete aqui na caixa. Então vamos fazer o seguinte, vamos facilitar o processo aqui. Lembrando que ele demorou algo em torno de 8 dias pra chegar lá da Banggood, que foi a loja que me enviou. Recomendo demais, é uma loja super confiável. Vou deixar o link na descrição com o cupom de desconto. Mas recomendo também que vocês assistam de cabo a rabo esse vídeo pra entender se realmente vale a pena ou não. Não é porque a coisa é barata que às vezes é ruim. Geralmente é o que acontece. Mas vamos dar uma chance aqui pra ele mostrar que eu estou enganado. Aí temos um manualzinho aqui explicando várias coisinhas. Que eu vou fazer o seguinte, tem jeito que eu não vi, né? Não vou nem dar uma olhada aqui. Vou na doida mesmo, ó. Vou puxar ele daqui. Vamos ver que vem aqui, ó. Um cabo micro USB, padrãozinho antiguinho, não poderia ser diferente. E temos um controle remoto que mais parece o quê? Mais parece aqueles controles de fita de LED, né? Tem aquelas fitazinhas de LED e tal? Inclusive, deixa eu ver. Não, pera aí. Tem que tirar. Tirar isso aqui pra pegar a bateria. Vamos ver se eu consigo controlar aqui. Não. Não funcionou aqui na lâmpada aqui atrás, não. Mas parece demais, gente. Olha isso, ó. Controlezinho vagabundo, rapaz. Vagabundo que só ele. Mas querendo ou não, eu acho que só esse controle aqui, né? Deve ter custado R$ 30,00 no preço do produto. Ou não, né? Olha aqui, gente. Olha ele aqui. Eu sem vergonha, rapaz. Com o quê? Seus botõezinhos aqui, olha. Só temos aqui a sua lâmpada, né? Que aqui fala o seguinte, ó. É uma lâmpada, o sistema de projeção de imagem, é uma TFT LCD. O contraste é de 3.000 para 1, o que provavelmente vai ser bem ruim, bem fraco. Resolução nativa 320 por 108. 70 pixels, meu irmão, meu Deus do céu. É muito baixa a resolução. Provavelmente quando ele estiver longe, os pixels vão estar desse tamanho. Do tamanho de uma bolacha creme crack. Ó, outra coisa, gente. Precisa ter isso aqui. Ah, outro detalhe aqui que eu ia mostrar para vocês. Ele suporta até Full HD, tá? Você pode conectar um pendrive, alguma coisa, reproduzir um vídeo em Full HD. Mas só vai projetar isso aqui de resolução. Super fraquinho mesmo. O tipo de luz é LED. A lâmpada pode durar até 30.000 horas, o que eu acho pouco provável. Modo de foco manual. Projeção de 60 centímetros a 4 metros, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Tem o aspecto aqui da imagem. A potência que é de 5 volts e 2 ampere. O que quer dizer que você pode alimentá-lo por uma power bank. Isso é legal, não precisa ir necessariamente na tomada. Quanto a potência sonora, que é uma coisa importantíssima no projetor. É aquela coisa, né? 2 watts aqui, meu Deus do céu. É para ser fraquinho, rapaz. Vamos botar as expectativas aqui, né? Lá embaixo. Eu acho que eu estou implicando demais com esse bichinho. O que é que vocês acham? Vocês concordam comigo? Coloca aí nos comentários se eu estou sendo muito chato. Ou vocês estão mesmo com a mesma percepção que eu. Mas para finalizar a apresentação física aqui do produto. Nós temos aqui entrada para fone de ouvido. Aqui nós temos o que provavelmente deve ser o buraquinho para o infravermelho. A entrada de 5 volts aqui. Entrada USB para você tacar um pendrive aí. E aquela coisa. Basicamente é isso. Ah, e tem furação para tripé também. Caso você queira colocar ele em um suporte, tá? Mas vamos deixar de zoada. Vamos deixar de conversa mole. E vamos para o que interessa. Vamos colocar ele funcionando para... Ó, o Danilo já disse aqui. Se ele ligar, já estamos no lucro, mano. Ligou? Beleza. Show de bola. Já se pagou pelo preço, velho. Meu Deus do céu. Ah, por falar em preço, gente. Vocês que gostam de comprar na internet. Tanto aqui no Brasil. Temos o GT Oferta. Para quem gosta de comprar só no Brasil. E para quem gosta de importar. Temos o GT Oferta importados. Grupos lá no Telegram. Arretado demais. Recomendo demais que vocês... Clique aí na descrição, no link. E entre aqui. Se você ainda não está no grupo do GT Oferta. Entra nos dois grupos. Tanto no GT Oferta Brasil, né? O GT Oferta normal. Quanto o GT Oferta importados. Importa. Que é para você que gosta de estar comprando com preço top. Com cupom de desconto quando a gente desenrola. Com várias vantagens. Não paga nada para ficar lá. Pronto, pessoal. Já instalamos o Sem Vergonha aqui. Colocamos no tripé. Tentamos ajustar o foco dele. Está mais ou menos a dois metros. Acho que dois metros e meio da parede ali. Talvez até um pouco mais. E vocês provavelmente não estão vendo merda nenhuma. Rapaz, você diz. É, Récio. Desliga o bicho aí, mas ligue. Porque deve estar desligado. Não. Não, gente. É porque tem iluminação acesa aqui ainda. Eu vou apagar agora todas as luzes. E aí sim a gente vai conseguir enxergar. Só que antes de fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Como foi aqui que a gente fez o esquema, tá? Ele não tem bateria interna. Então você vai precisar de uma powerbank. Então a gente conectou aqui nessa powerbank. Só o pó da rabiola. Tem 15 anos que eu tenho essa powerbank. Ó, conectamos aqui na porta USB tipo C. Ô, tipo C não. USB, micro USB na verdade. Aí botei aqui um cabo USB normal para USB tipo C. E conectamos nesse celularzinho. Fraquinho, né? S23 Ultra. Só isso. E botei um vídeo para reproduzir aqui. Baixei o aplicativo que ele pede e tudo mais. E tá reproduzindo, rapaz. Não é que funciona, macho. Não é que prestou, tá? Tudo que tá mostrando na tela do celular tá sendo projetado por ele. Preste atenção. Alexa, desligar a softbox. Ó, ó. Aqui, ó. Eu vou sair do meio. Olha isso, rapaz. Tudo bem. Os pixels são do tamanho de uma bolacha creme crack. Mas tá reproduzindo. Isso aí é verdade. Olha isso, gente. Que legal, cara. E assim, a gente consegue mudar, lógico, a resolução no celular. Eu coloquei, teve uma hora que eu coloquei lá em 4K, mano, esse vídeo. Não muda merda nenhuma, porque a qualidade que ele consegue projetar na parede aqui é muito baixa. É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Realmente os pixels a gente consegue enxergar perfeitamente. É triste, é um pouco lamentável a qualidade. Mas temos que entender, temos que deixar de ser chato. Jesus, para de ser chato, macho. O negócio é 150 reais, mano. Para de criticar, elogie. E aí, tá, tudo bem. Vou elogiar o fato dele ter compatibilidade com o espelhamento de tela via cabo, lógico. Mas tem aqui essa possibilidade que, ao meu ver, é sensacional. Mas também tem o que criticar, assim. Não é nem criticar, é falar os pontos fracos. Que é o quê? A resolução. Vou falar também aqui que o áudio dele é bem ruimzinho. Devo, teve uma hora, vou até botar um takezinho aí. Teve uma hora que o bicho deu uma doida aqui, quando a gente conectou o pendrive para reproduzir um vídeo. Ele começou a ficar todo bagulhado, a imagem não mostrava nada. Foi, travou. Travou geral. Foi o que aconteceu aí. Mas agora sim, a gente conecta o via cabo do celular e não travou mais. Tá funcionando extremamente bem. Mas o áudio é muito fraquinho e ele fica com um piadozinho chato, cara. Que ele sabe, aquele apito de cachorro, já ouviu? Não, né? Porque quem escuta é cachorro. Mas é aquele piadozinho bem fininho, chato pra caramba. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou pegar o celular aqui, vou tirar esse vídeo, porque ninguém merece, né? Ninguém merece estar assistindo José Altaveira toda hora. Não sei como é que vocês aguentam. Mas vamos botar aqui, peraí, Matheus Kays aqui, não. Pronto, vamos botar esse aqui. Esse vídeo aqui que deve ser arretado pra caramba. Ele fica todo desproporcional, tá, gente? Quando você tá com o celular em pé. Mas olha isso, eu quero só que vocês vejam o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. O áudio, quando você conecta o celular, ele sai no próprio celular. Ele tá saindo no celular, ó. Mostra aqui, Daniel. Ó, tá saindo áudio no celular, que tem uma qualidade infinitamente superior de áudio. Imagem, obviamente, do que a projeção ali, o próprio projetor. Mas olha isso, cara, legal, velho. Muito legal. Tirando, sim, o fato de ser um produto que projeta, um projetor que projeta uma qualidade tão baixa, não dá, sim, não dá pra reclamar tanto, né? Vendo o preço, entendendo as suas limitações. Eu, particularmente, me surpreendi, cara. Me surpreendi positivamente com o que a gente tem aqui. E o controlezinho funciona também. Ah, e assim, aconteceu a questão lá do pendrive, mas não necessariamente vai acontecer com você aí. A gente também, infelizmente, colocou um pendrive aqui, meu Deus do céu, só pela misericórdia, né? Mas só lembrando que pra fazer um espelhamento de tela, o seu celular tem que ter compatibilidade com o serviço. Resumindo, basicamente, a linha S da Samsung, alguns motoróis da linha Edge ou G100, G200 e poucos outros aparelhos de outras marcas. Deixa eu entrar aqui em configurações. Ó, essa dali é a opção que você conecta o celular, tá? Via cabo. Aí aqui em setup tem a linguagem, né? O idioma, que não tem o português, infelizmente. Atualização de software e basicamente isso, velho. Não tem muito o que fazer aqui. Infelizmente, ele é bem, bem limitado. E o controle, meu Deus do céu, é muito ruim, gente. É muito ruim de mexer. Ele quase não reconhece os cliques que a gente dá, velho. Muito ruim, ó. Aqui em configurações, você vai conseguir fazer algumas alteraçõesinhas básicas, como o brilho, que no final das contas não melhora nada. Assim, melhora um pouquinho, mas não é nada gritante esse brilho máximo aqui. Aí tem o contraste também, saturação. Você consegue, tá? Você consegue chegar numa qualidade um pouco superior em relação ao que ele vem de fábrica. Algo que lhe agrade mais, um colorido melhor. Mas realmente é bem básico. E assim, não tem muito o que a gente esperar de um dispositivo, mais uma vez, eu repito, tão barato. E claro que vai ter gente que vai dizer, Ah, Geseu, mas você colocou muito longe, cara. Ele é muito limitado a iluminação dele e tal. É, eu coloquei a dois metros, mais ou menos, de distância. Temos aqui uma tela considerável, né? Uma tela grande e tal. Claro que quando a gente aproxima mais ele, deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. Ó, a imagem fica melhor. A gente consegue, sim, ter um resultado superior, tanto em termos de iluminação, mas nada de usar ele... Deixa eu ajeitar o foco aqui, que é manual, tá? Nada de querer usar ele em um quarto, em uma parede meia clara, aí que esteja entrando luz. Você não vai conseguir ter uma boa experiência. Mas olha só, quando vem aqui pra um tamanho, você aproxima bastante, que o mínimo dele são 14 polegadas, ele fica melhor, fica bem mais visível, fica mais bonitinho as imagens e tal. E aí dá pra dizer, sim, que tem um colorido, que tem um brilho mais interessante, mais forte. Pois é, pessoal, esse foi o mini projetor portátil aqui, da Baqui. Vou deixar, sim, o link na descrição, porque ele me surpreendeu positivamente. Realmente, eu tava esperando bem menos dele. Tenho, sim, se for pra repetir aqui os pontos positivos e negativos, os negativos é a qualidade sonora, que é muito fraca, muito ruimzinha mesmo, deixa muito a desejar. A qualidade de imagem já era esperada pela questão da resolução, não dá pra criticar essa parte. E o piadozinho, de vez em quando eu escuto uns piadozinhos chatos pra caramba no ouvido, tá? A ventoinha silenciosa, a compatibilidade de espelhamento de tela com o celular, gostei. Mesmo sendo via cabo, gostei bastante. A possibilidade de poder colocar um pendrive, um leitor de cartão e conectar, botar suas fotos e seus vídeos aqui, também é interessante, dá pra fazer isso. E é isso, cara, é isso. Esse foi o mini projetor, que no final das contas eu comecei o vídeo resenhando muito, esperando nada dele, e no final das contas ele entregou um pouquinho mais do que eu tava esperando. E vocês, gostaram do Sem Vergonha? Coloque aí nos comentários se você compraria o Sem Vergonha desse aqui ou não. É isso, valeu, um forte abraço e tchau!